MÉDICO DE HOMENS E DE ALMAS Primeira parte, capítulo 8 Havia realmente vinho de cefalônia para o jantar, mas aquilo não podia distrair o paladar delicado de Carvírio Upiano. Apício, cujo livro de culinária era usado nas próprias cozinhas de Tibério, registrava 75 maneiras excelentes de preparar feijão. A Aurélia e suas cozinheiras, porém, pareciam conhecer apenas uma, e a mais grosseira, boa apenas para escravos das galés. O senador Patrício olhou para a travessa de feijão, bem temperado com alho, no qual fora cozida uma carne qualquer, de aspecto duvidoso, parecendo de cabra ou das menos desejáveis porções do burco. O pão era inferior às verduras flácidas, e o único prato que não pareceu repulsivo ao melindroso Carvírio Upiano foi o de pequeninas azectonas pretas e salgadas que vinham da Judéia. Ele esquecera quanto eram repulsivas as refeições naquela casa. Diodoro observava-o, ironicamente, a luz fraca das lâmpadas fumacentas, que eram de espanho, não de prata. O tribuno tocou na base de uma delas e disse, — Pareces afito, meu irmão. Lamento que estas lâmpadas não sejam de vidro de Alexandria. Se fossem, poderias ver melhor o teu jantar. — Dizes essas mesmas palavras de cada vez que te visito, falou o senador pacientemente. — O que seria aquilo que passaram no pão? Estava oleoso, rançoso, e o senador, que era homem de coragem, sorriu e pôs um pedaço na boca. Era também polido e teria murmurado algo parecido a um cumprimento em relação ao jantar, se o pão não o tivesse subitamente nauseado. — Pela rainha dos infernos, Diodoro! exclamou ele agitado. — É necessário viver assim? És rico como creso. Poderias cobrir tua mesa com vasos murrinos e encher tuas lâmpadas com óleo que não causasse náuseas a uma pessoa. Poderias ter taças que rebrilhassem de ouro e pedrarias e gozar do som dos alaúdes pelas noitadas. Também poderias ter um cozinheiro com algum talento. Diodoro, cujo rosto moreno estava lívido pela emoção passada, olhou com escárnio para o senador. Podia também ter divãs onde me reclinasse para fazer as refeições e moças de Chipre para danças abomináveis e untar meus pés com bálsamo. Contudo, não sou um urbano. Sou um simples soldado e vivo como bom soldado. — Que detestável afetação! — disse o senador. Júlio César era também um soldado e o mesmo era o teu bem-amado, Galho Otávio. Viviam austeramente no campo. Quando estavam em Roma, viviam como romanos e não como relés pugilistas. Diodoro começou a sorrir, comia o pão com prazer e havia agora um clarão sombrio de zombaria sob suas sobrancelhas negras e espessas. — Talvez, disse ele, eu prefira guardar meu dinheiro. Comeu uma grande porção de feijão e rematou para dar um dote à minha filha, que está quase pronta para o casamento. O senador, que não tinha aversão pelo ouro e possuía quatro filhos, perdeu seu ímpeto, coisa pouco comum nele. — Ah! — disse. — Eis um assunto que me interessa. A pequena rúbia é de constituição delicada, mas ganhou consideravelmente em saúde, neste clima agradável e tem uma beleza também que é quase oriental em sua vivacidade. — Sim, disse Diodoro pensativamente, estou pensando na possibilidade de mandar Aurélia e a menina para Roma, em futuro próximo. Não há família nobre romana aqui em Antióquia que tenha filho digno dela nem idade conveniente. — Nesse caso, disse o senador, é possível que Tibério, que é justo, embora tenha água gelada nas veias, torne a chamar-te. — Sim, falou Diodoro. — Os dois homens estavam sozinhos na sala de jantar e, como o tribuno não gostava da presença de escravos em torno dele, tinha à mão um sino de cobre para chamá-los quando necessário. Esfregou os dedos sobre o rendilhado do sino, que era do tipo barato, e disse — Estive pensando muito hoje. Atirou um olhar agudo para o senador e acrescentou o que o outro considerou irrelevante. — Tenho também dor de cabeça. Carvilho, o piano, estava ainda curioso a respeito de Iris, que era, segundo ele pensava, bonita bastante para animar o frio Tibério e criar loucuras em Roma. Tratava-se de uma liberta e, contudo, não haveria algo tal ou Patrício que não ficasse ansioso para levá-la ao leito e derramar sobre ela todo o ouro de seu cofre. Tocando delicadamente o canto dos lagos com a língua, o senador disse — Levarás naturalmente todo o pessoal de tua casa, se forem chamados a Roma novamente. Diodoro não respondeu. Sua dor de cabeça não havia aliviado. Amaldiçoou que ele estava em silêncio. O senador, impelido pelo desejo e pela lembrança de Iris, continuou — também teu guarda-livros e a família, pois ele deve ser inestimável para ti. Não contastes, uma vez, que ele foi escravo de prisso, teu pai, e que teu pai gostava dele? — Sim, disse Diodoro em voz desanimada. Entretanto, Enéas é tão sóbrio quanto eu e tem guardado o seu dinheiro. Comprou também um pequeno olival que não fica distante de Antioquia e que ele se designa cultivar através de dois escravos meus. Aprendeu a salgar as azeitonas à moda dos judeus e elas são bastante gostosas. Além disso, tem um respeitável rebanho de carneiros, cuja carne me vende e também aos mercadores de Antioquia. Duvido que ele deseja voltar comigo para Roma. A conversa enlangueceu quando o senador comentou que Enéas, sem dúvida, seria leal ao senhor e levaria seus desejos em consideração como levaria em consideração os desejos dos deuses, Diodoro sacudiu a cabeça. Não faria imposições à sua lealdade se ele a tiver, respondeu. Além disso, lealdade é uma palavra pouco familiar para os gregos. Jamais tornaria a ver iris. Olhava agora como um terror. convavira no jardim, tão perto, tão próxima como há anos não havia, seu coração saltara, tivera que se controlar para não correr até ela, agarrá-la e mergulhar a cabeça em seus cabelos dourados. houvera dentro dele um grito como o grito da maior alegria e angústia mescladas. A desolação dominou. O senador observava as paixões reveladas e os desesperos galoparem através das feições vigorosas e sem sutilezas do tribuno e sorria consigo mesmo. Lembrou-se de que havia uma tristeza meditativa na face da jovem mulher grega. Vênus jamais tivera devotos tão relutantes. Deodoro era um tolo. Por que não se castrava de uma vez e acabava com aquilo? O tribuno levantou involuntariamente os olhos e vendo o leve sorriso e os olhos mundanos do senador corou. Encheu sua taça lisa novamente e bebeu o vinho até o fim. Depois disse Talvez te surpreenda saber Carvilho que sou um marido virtuoso. Infelizmente isso não é surpresa disse o senador. Estavam tanto espantados ao ver que Deodoro era tão perceptivo. Bocejou e aquilo o espantou ainda mais. Não eram horas de se recolher. Depois recordou-se de que todos naquela casa bárbara deitavam-se cedo. refletiu sentindo-se infeliz que não seria confortado em sua cama dura naquela noite por uma de suas bonitas escravas porque imaginava que poderia passar muitos dias naquele lugar teria de ir embora o mais depressa possível depois de ter chegado a um certo acordo com Deodoro a respeito de rúbria. Antes de se deitar Deodoro dirigiu-se pesadamente para os aposentos de sua mulher. Aurélia havia chorado seus bondosos olhos tinham as pálpebras avermelhadas e uma escrava lhe escovava os cabelos. Estava sentada junto à mesa e vestia uma camisola de linho branco. Ao ver Deodoro seus lábios vermelhos estremeceram e controlando-se compôs um rosto frio. Deodoro teve um gesto brusco para com a escrava mas Aurélia a proibiu de sair. Desde que se casara era aquela a primeira vez que contradizia o marido. A escrava chamava-se Calíope sua voz era rude e desagradável. Deodoro prestou atenção nela e que não era-lhe habitual em relação a escravos pois tinha algo em mente em relação à moça. Deodoro examinou-a tinha dezessete ou dezoito anos seu rosto vivaz e impertinente tinha algum encanto ar enérgico e competente e no corpo alguma graça as franças castanho claro eram compridas. olhando para as mãos dela percebeu que a mesma estava acostumada ao trabalho árduo era sim adequada para o que o tribuno tinha em mente e perguntou gostarias de te casar? Oh sim senhor e a moça olhava-o impudentemente sob as pálpebras descidas está bem tenho um excelente marido para ti disse ele assim aparentemente concluindo o assunto de novo fez-lhe sinal para que se fosse e desta vez a Aurélia não rebateu a sua ordem quando a moça já se fora puxando apesar o cortina de lãzo sobre a porta a Aurélia disse contrariada penso que é prerrogativa da senhora arranjar os casamentos de suas escravas moças ou mulheres sim sim disse Diodoro impaciente mas esta é uma ocasião especial Aurélia levantou o espelho e fingiu estar ocupada examinando a pele agora Diodoro questionou o que fizera ele deve ter sido coisa muito má continuou Diodoro mas agora não é ocasião para exasperações matronais Aurélia ficou ofendida pousou o espelho sobre a mesa com movimento brusco e a lâmpada estremeceu sua luz fraca brilhava sobre um leito austero sem decorações de bronze e sem esculturas o móvel era de madeira sem ornamentos e os tapetes que estavam de ambos os lados dele eram apenas de lã castanha sou eu dada a caprichos perguntou ela tenho acessos de raiva quando foi que te aborreci Diodoro quando mereci o insulto que me fizeste esta tarde diante do marido de minha irmã Diodoro diz ignorar tê-la ofendido e pede perdão tentando se justificar com a dor de cabeça sofrida naquele dia porém se surpreende ao notar a indiferença da mulher não ouvir as habituais palavras de preocupação e seu rosto era frio calada continuava trançar os cabelos estava magoado onde acostumeira com a miseração de sua mulher onde os unguentos que habitualmente lhe passava na testa ela não se deitara na cama a fim de ele a tomar nos braços e ouvi-la cantarolar em seu ouvido até que a dor passasse e irracível disse é mal quando uma esposa não mostra solicitude para com seu marido a orelha fungou e permaneceu muda e Diodoro continuou além disso juro por todos os deuses que eu não sabia que te havia ofendido diante daquele pretencioso de toga porque ele usa toga numa casa tão simples e Diodoro se irritou ainda mais quando Aurélia respondeu ele é um cavalheiro porque nunca tu foste dirigiu a esposa um olhar furibundo e recebeu outro igual logo Aurélia assim agir pensava ele era habitualmente tão amável Aurélia questionou que história foi essa de casamento para Calíope com quem queres casá-la com Lucano disse Diodoro e deu uma palmada no joelho como se a coisa estivesse de todo resolvida os olhos de Aurélia arredondaram-se de espanto suas mãos gorduchas tombaram dos dedos para o colo Lucano exclamou ela o filho de Iris quem mais respondeu Diodoro com irritação ele pediu essa moça e indagou Aurélia incrédula não não eu não disse isso resolvi por mim esse caso antes que ele se case eu a libertarei e ela será meu presente para Lucano quem é ele para protestar contra minhas ordens Aurélia abriu a boca incrédula esqueceste de que não lhe podes ordenar que se case com uma jovem que escolheste mesmo sendo tu proconso e tribuno ele nasceu livre estava cada vez mais incrédula tinha afeição por Lucano que era filho de sua amiga Iris e um jovem bonito com discípulo e companheiro de brinquedos de rubria mas pensara sempre que Diodoro se mostrava excessivamente entusiasmado pelo rapaz eu posso dar-lhe ordens gritou Diodoro tomado de cólera quem é ele se não o filho de um cão fraco e antigo escravo aquele Enéias Aurélia ficou calada depois olhando firme para ele disse ele é também filho de Iris Diodoro fez menção de falar depois calou-se e Aurélia continuou não grites comigo posso surpreender-te mas às vezes também tenho dores de cabeça embora pareças inconsciente das dores de cabeça que se referem aos demais deixa-me continuar Lucano nasceu livre é orgulhoso não podes ordenar que se case com uma escrava nem podes mandar açoitá-lo ou prendê-lo se te desobedecer creio que mencionaste com aprovação que o próprio Tibério baixaria editais proibindo violência e ordens ilegais Tibério disse Diodoro num tom que enviava o imperador para o esgoto ouve-me falarei com Enéas e dir-lhe-ei que é o meu desejo ele pelo menos não ousará desobedecer-me eu o disse eu o farei levantou-se determinado mas Aurélia não estava impressionada pensaste em Iris que estás para ofender profundamente não posso permitir esse traje o rosto de Diodoro entomeceu de fúria diante daquilo o traje berrou dou ao rapaz uma escrava para atendê-lo enquanto pago suas contas imensas em Alexandria roubando minha própria filha de seu dote Aurélia levou as mãos aos ouvidos quando Diodoro parou fervendo ela removeu as mãos e disse tranquilamente sem dúvida está sendo impelido pelos mais elevados motivos contudo da Calilpe a Lucano quando ele partir para Alexandria se queres darei disse Diodoro agora a curiosidade apoderava-se de Aurélia mas por que perguntou eu resolvi isso não é bastante não disse Aurélia recomeçando a trançar os cabelos depois sacudiu a cabeça não sei o que tens em mente sabes que ocasionalmente é sinistro Diodoro estava para explodir em gritos coléricos de novo quando uma palavra chamou-lhe a atenção sinistro jamais se considerará assim fosse como fosse o pensamento intrigou esfregou a testa desapontado e disse em tom mais manso falei várias vezes sou apenas um simples soldado meus motivos são sempre tão puros como o mel Aurélia parecia mais compreensiva e aquilo agradou Diodoro mesmo que Calilpe fosse uma pérola de cos dotada pelas próprias graças disse ela Lucano não a quereria iris disse-me hoje com muita preocupação que ele fez um voto sagrado aos deuses de jamais se casar jamais se casar exclamou Diodoro que loucura o que o levou a tal maluquice as moças não o atraem Aurélia ergueu os ombros não olha o Lucano como um filho como tu fazes com frequência disse ela significativamente deixou aquela farpa palpitar em Diodoro por um momento depois continuou não sou sua confidente ele é demasiado silencioso e reservado para o jovem entretanto um homem não faz voto sagrado de furtar-se ao casamento se não se sentir atraído pelas jovens aquilo parecia razoável Diodoro franziu sem murmurou tolice Aurélia tornou a erguer os ombros tens algo em mente disse ela e eu sou muito curiosa enorme alívio inundou Diodoro sorriu se ele fez tal voto então não violará portanto está acabado ainda estou curiosa insistiu Aurélia Diodoro sabia que sua esposa não era intelectual nem sutil mas era astuta tinha também um grande respeito por Aurélia não não sou homem para satisfazer a curiosidade de uma mulher disse ele zombeteiramente sua dor de cabeça desaparecera como por milagre pensei em fazer isso para beneficiar Lucano nada mais oh disse Aurélia sem se convencer bocejou perdeu o interesse pela conversa e esqueceu seus sentimentos ofendidos relanciou os olhos para a cama depois sorriu inocentemente para seu marido ficaste mais exaltado hoje do que de costume Diodoro os magistrados os coletores de taxas os nobres e os caudilhos mostraram-se excepcionalmente odiosos são os porcos disse Diodoro expandindo-se perceberam o olhar da esposa para a cama suas mãos começaram a afloxar o cinturão Aurélia levantou-se sacudiu as tranças depois apagou a lâmpada quando estavam deitados e abraçados Diodoro disse arranjei o casamento entre Rubria e teu sobrinho predileto Piso encostou a cabeça no seio de sua esposa o que aqueceu seu coração e refrigerou sua fronte envolveu-se quase desesperadamente na força dela e entregou-se aos afagos delicados de suas mãos fechou os olhos e ordenou a si próprio esquecer Iris que se havia retirado como a lua se retira para trás de uma nuvem Fim do capítulo Minha alma glorifica o Senhor meu espírito se alegra em Deus meu Salvador pois atentou para a humildade da sua serva de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada do capítulo Obrigado.